A experiência do Covid é uma experiência traumática, mas graças a Deus eu sobrevivi. Nosso amigo Ederson Soares, ali com a graça do nosso Senhor Jesus, venceu o Covid. Eu me chamo Ederson, sou professor das redes municipal e estadual de ensino. Estou na presidência da Câmara do município de Carilho de Tocantins e no mês de fevereiro fui acometido pela Covid-19. Fui contaminado e a minha doença se proliferou tão rápido. Fiquei entubado durante 15 dias na UTI e depois disso fiquei mais 6 dias em recuperação no Hospital Regional de Gurupi. Eu não tinha nenhuma comorbidade, nunca tive pressão alta, diabetes, asma. A Covid-19 não escolhe classe social, não escolhe credo religioso, não escolhe faixa etária. Nós precisamos nos unir para que um cuide do outro e todos nós nos ajudemos a vencer essa pandemia. Se precisar sair de casa, tomar todos os cuidados, utilizar a máscara, o álcool em gel, lavar as mãos quando possível. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse milagre que foi a minha vida. Quero também agradecer grandiosamente a todos os funcionários do nosso Ambulatório Covid de Cariri e aos servidores da Rede Estadual de Saúde do Hospital Regional de Gurupi. Deus nos abençoe e tenhamos todo o cuidado para não pegarmos esse vírus. Um abraço a todos. Cariri Unida contra a Covid-19 Cariri Unida contra a Covid-19 Cariri Unida contra a Covid-19